Bom pessoal, no episódio anterior, eu fiz um vídeo sem usar a camuflagem de vítima. Falei só no meu coração. É como se você sentisse que eu estivesse jogando um jogo de Playstation. Como é que o Playstation 4 protestas, que é a quantidade de polígonos, a quantidade de animação, todos esses personagens interagindo uns com os outros. Isso é coisa da próxima geração. Bom, aqui eu vou envenenar um rei de Charmantau. Um mafioso que atormenta as pessoas. E vítima é o cara treinado desde a infância para fazer essas missões ultra-secretas. Bom, aqui está dizendo que as drogas do vítima do crime podem ser alteradas. Então, o que eu vou fazer? Isso é já uma dica. Então, vou mandar pelo mesmo pessoal aqui. Vou apertando o escrito para ver, ó, onde tiver essas bolinhas... douradas, brilhando esses círculos dourados ali, significa que tem coisas que você pode interagir. Então, vamos ver que coisas são essas que você pode interagir. Ali, está falando que eu já joguei essa estágio e ele tem um veneno de batalhão. Ok. Que o veneno pode matar em questão de segundos. Uma das formas de terminar com a gente a Natal é sem ser descoberto fazendo isso. Eu não vou chegar aqui agora, porque eu estou vendo que essa vendedora aqui, ela tem uma rotina. Ela vai e fica ali. Ela protege a vendedora por enquanto e depois ela sai. Enquanto isso, você tem um policial que estava aqui. Então, eu venho aqui. Aqui vem o chamamento. Ela olhou para mim. Chamei a atenção. Eu vou me desfaçar. Vem as pessoas. Pronto, ela já saiu. Ela está de costas para mim. Então, eu tenho aqui alguns segundos para cagar o fundo e sair no meio da montidão. Pronto, eu consegui o fundo. Eu vou fazer essa missão em modo stealth. Ali está meu alvo. Quando ele aguda seus sentidos, ele consegue ver o alvo dele. Eu vou tentar fazer essa missão com a maior camuflagem possível, stealth possível. Deixa eu ver melhor. Ele está pronto. Ele está ali. Ele tem uma rotina. Ele vai, come ali. E daqui a pouco ele sai dali. E caminha e vai até aquele outro local ali. Naquela parte principal. Então, ele já vem. E ele tem um fogo aqui. Você pode eliminar ele por uma delas ali. E assim, esse fogo significa por onde ele vai passar. Então, não é bom ficar aqui. Porque ele vai descobrir que eu estou aqui. Mas ele tem... Aqui está uma chave para conseguir onde ele veio. Esse fogo aqui. E para conseguir quem ele vai. Aqui. Um tiro silencioso aqui. O cara vai mijar, meu irmão. Não acredito não. Eu sempre vou dar o tiro instintivo aqui. Vou botar uma bomba naquela moto. E explodir quando ele estiver mijando. Mas por enquanto aqui eu vou envenenar o cara. Eu posso me disfarçar de cozinheiro. Eu posso me disfarçar de trocante. Só que eu vou fazer a coisa com a mão do figurino. Eu vou mandar um pouquinho mais rápido aqui. O rei do crime está falando com o traficante ali. Eu vou me esconder aqui. O triângulo. Fica aqui escondido. Ligo instinto. Ele aguça as percepções dele. Mas eu posso seguir isso. Está ficando? Não acotear ele. Pegar a roupa dele. E vendar as drogas do vídeo crime. E eliminar o vídeo crime sem ser visto. Vamos lá. Uma vez que eu estou querendo só botar aquele venenozinho ali. E pronto. Vamos dar dinheiro aqui. Mas o negócio aqui está ruim. Porque tem 2x7. Opa! Um deles vai se movimentar. Vai sair desfijolcado de lá. Mas não tem nenhum. Inicial. E uma pessoa que está comendo ali. Aqui eu estou vendo aqui. O trajeto do rei do crime. Que segue essa rotina. Ele vai. Comeba alguma coisa ali. Volta. E vou fazer o seguinte. Vou fazer uma outra coisa. Só falando da evolução gráfica. Esse é um jogo. Que tem elementos. Que com certeza eu vou ter no Playstation 4. Ou seja, eu não tenho. Está aqui ele aqui. Eu poderia ter não acoteado ele. Na hora que ele estava pegando as drogas ali. Para me disfarçar dele. E poder entrar. Sem ser percebido. Os locais onde o rei do crime está. Eu posso alagar aqui. Para ganhar mais pontos. Tem uma prova lá em cima. E quando você pega uma prova. Você vê muitos pontos. Mas para isso você tem que. Subir. Lá. E. Você pode sabotar aqui. Mas chamou a atenção. Então vou ter que sair daqui. Aqui eu chamei a atenção. Do cara. Do vigilante. Ele vai. Aí eu poderia nesse tempo. Passar por ele sem ser percebido. Mas eu quero fazer uma coisa mais simples. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E não vai ser um flagrante. E não vai ser um flagrante. Mas eu vou tentar fazer a missão nesse tempo. Ele vai desconfiar de mim. Só que eu vou me esconder aqui. Ele está desconfiado. Só que aí ele vai pegar. Eu espero que ele saia daqui. Mas é que vai ele. Se acorda vivendo. Pronto. Aqui é só esperar um momento certo. Para mesmo focar o que está brilhando aqui. E colocar a manhã. Então eu vou sair daqui. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Aqui. Para chamar a atenção naquele cara. Vê se tem algum objeto para interagir. Opa. Fazendo ali ó. Aqui eu posso interagir com aquele objeto. Aqui tem uma carga pesada. Perfeito próximo de mortal. Você está para eliminar o rei do crime. Acho que você dá um disparo ali. Vamos ver se o pessoal. Se espera sair ali. Não saiu. Então eu vou tentar eliminar o rei do crime de outra forma. Aqui tem um local para segurar esse aqui. Você consegue passar dele. Tem um kit de explosivos. Ali é o carro do rei do crime. Tem um kit de explosivos. Que você usa. É o kit do rei do crime também pagado. Aparece o policial. Tive um chamamento aqui. Chamei a atenção. Mas eu fui despercebível. Porque eu estou com uma multidão muito grande. Vou usar o instinto aqui. Esse é um jogo que ele usa muito da inteligência explorar. A inteligência do jogador. Você tem várias formas de eliminar o alvo. E várias formas de fazer a mesma missão. Caso você me venha aqui na frente desse cozinheiro. Com certeza. Por isso que eu vou chamar a atenção. Então eu vou pegar. Vou dar o tempo. Até ele sair de lá. Por isso que o jogo. Ele sai do lado. Eu vou calmamente. Sem nem ver. E veneno. Só que eu chamei a atenção. Por alguns segundos. Pronto. Agora é só esperar o rei do crime. Se ferrar. Eu vou tentar também. Pegar uma prova que está aqui. Para me dar mais perto. Onde eu deveria ir para mim também. Ali tem. Aqui tem. Uma coisa que eu posso envenenar. Envenenar a bebida. Ou posso. Simplesmente. E aqui tem uma prova. E dá muitos pontos. O problema é chegar nela. Olha lá. Está piscando. Aqui. Só que eu não quero isso. Desfonectou o controle. Enquecer. Então. Vamos fazer o mais simples. É esperar o rei do crime. Sem engasear. Sem envenenar. Como que eu coloquei ali. Então para isso. Eu vou ver aqui. Vai ficar. Não é uma espécie de camuflaia. Isso vai interagir com você. Ficar olhando para você. Fica bem sacana. Lá vem ele vem do crime. E com certeza ele vai. Olha o caminho dele. Esse foguinho que você está vendo aqui. É o percurso que ele vai fazer. E ele vai pegar o veneno. Está vendo o alvo. Nesse caso aqui. Ele vai. Travar na comida. Vai se engasgar. E ele foi eliminado. Olha a pontuação ali. O doelho crime. Deu PT. Deu PT. Deu perca total. E aqui eu tenho aqui. Esse ícone. Que é. Por onde eu vou sair. Aqui tem ali a pontuação. 423.200. O melhor. Aqui do Brasil. É o agente. 47. OUF. Fez 273.068. O segundo é. O Rubin. Não sei se é brasileiro. Deve ser americano. Tem aqui. Para médio mundial. Para médio brasileiro. Então pessoal. Quem tem esse jogo aí. Vou sair aqui. Faço um ranking bom. Para a gente subir na população mundial. E até o próximo vídeo. E eu ganhei mais pontos aí. Fiquei só. De ter feito. De ter concluído a missão. Sem ter trocado de gol. Sem ter me disfarçado. E aí pessoal. Até o próximo. Vídeo. Comentado. Abraços. Vídeo. 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 Vídeo.